E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um videozinho de primeiras impressões e dessa vez vamos ver aqui a nova personagem de vento do caminho da abundância, a Ruhu. Ela é 5 estrelas e ela é uma healer, galera. Não só healer, mas ela faz várias coisas, como restaurar a vida de todos os aliados, regenera a energia com base na porcentagem de energia máxima respectiva e aumenta o ataque dos aliados. Ela dá buff de ataque, dá recarga de energia, restaura a vida e ainda remove penalidade. Quatro funções em uma só. Então é uma personagem que é um tema mais de terror. É, supostamente é pra ser nesse evento que vai ser focado totalmente nisso, histórias de terror talvez, não sei. Então, ela tem essa cauda aqui, que tá pegando tipo um fogo azul, que é, deve ser de uma raposa, né, que ela carrega junto com ela. A gente não sabe bem da história dela, mas, ó, bem legal o estilo do personagem, né. Vamos ver a perícia dela. Ah, a cauda dá um grito, mano. Ah, legal. Bom, antes de entrar na batalha, vamos dar uma conferida aqui no que ela está utilizando no teste. Bom, aqui no teste, vocês podem ver que ela não tem taxa crítica, tá 21 apenas, e dando crítica 82, ou seja, não precisa focar nisso. Ela está utilizando o cone dela, que é o noite aterrorizante. É um cone muito forte pra ela, vai aumentar a taxa crítica da regeneração de energia do usuário em 12%, e quando qualquer aliado usa a perícia suprema, o usuário restaura a vida do aliado, que estiver com o menor porcentagem de vida atualmente em 10%, na vida máxima do aliado curado. Quando o usuário concede cura a um aliado, aumenta o ataque do aliado curado em 2,4%. Esse efeito pode acumular até 5 vezes e dura 2 rodadas. Cara, esse cone aqui pra healer é muito bom. Dá muita regeneração de energia, e toda vez que um personagem da sua composição usar ultimate, a perícia suprema, vai restaurar vida. Vai restaurar 10% da vida desse personagem que está com a vida mais baixa, tá? Não é muita coisa, mas tipo, ah, se eu estou, restaura um pouco de vida. É, legal, cara, pra um cone, né, pra uma healer. Rastros, está tudo 888, e Relíquias, ela está utilizando Frota dos Eternos, com Mensageira, atravessando o Hackerspace, Hackerspace, né. Então, esse daqui é aquele set de velocidade. Acredito que vai ser muito bom nela, já que ela vai ter vários turnos aí. Vai ser focado nisso, ó. Com duas peças, aumenta em 6% a velocidade. E com quatro peças, quando o usuário usar a perícia suprema em um aliado, a velocidade de todos os aliados aumenta em 12% por uma rodada. Então, olha, mais buff pro time. Aí tem essas duas peças aqui do Frota dos Eternos, que vai aumentar em 12 a vida. E quando a velocidade chegar a 120 ou mais, aumenta em 8% o ataque de todos os aliados. Ou seja, está full suporte aqui, essa personagem, né. Eidolon no teste não tem nenhum. É, só isso. Aliás, vamos ver os status mais a fundo aqui. Então, ela está com bônus de cura, sim, tá. Está 34%. É, energia 140. Taxa de acerto de efeito, 21. É, o que ela mais vai precisar aqui é taxa de regeneração de energia. É, outra coisa bem interessante, que ela é focada na vida. Então, quanto mais vida, melhor. Tá. Vamos lá. Agora sim, que a gente entendeu um pouquinho como que ela é. Vamos fazer o teste aqui, ó. Você usa a habilidade dela e depois bate no bicho. E daí a gente tem uma chance de reduzir o ataque. Olha só que interessante. O ataque básico dela causa dano de vento leve a um único inimigo. Aí tem o talismã, que é a perícia, remove uma penalidade de um aliado e restaura a vida daquele aliado e dos aliados adjacentes a ele. Ou seja, aqueles que estão do lado dele. Aí tem o dominação espiritual, que regenera a energia de todos os aliados, incluindo ela. Não, excluindo, né? Estou falando errado aqui. É excluindo ela e aumenta o ataque deles. Então, ela vai recuperar a energia de todos os aliados, menos dela. Mas aqui é na perícia suprema, tá? Aí tem aqui o processão metafluxo etéreo. O Ru ganha uma provisão divina depois de usar uma perícia suprema. Se ela possuir uma vida sacrificada no início da rodada de um aliado ou quando qualquer aliado usar sua perícia suprema, restaura a vida do aliado. Ao mesmo tempo, todos os aliados com vida baixa recebem uma cura. Quando a provisão divina é ativada para curar um aliado, remove uma penalidade dele, tá? Aí a técnica que eu comentei com vocês, que é destituição do mal. Deixe inimigos próximos horrorizados. É quando você aperta o ETA. Ao entrar numa luta, o inimigo horrorizados, há altas chances de aplicar a redução de ataque neles. Legal. Vamos ver como funciona isso aqui. Vou usar a ult dela já. Está carregado. Olha que legal. Ela me lembra muito a Clara, porque ela fica se defendendo o tempo todo, assustada. Olha o lobão. Olha o brabo, hein? Agora vamos esperar a vida baixar um pouco. Bom, aqui a restauração... Sempre, galera, vou dar uma dica para vocês. Sempre que for restaurar a vida dos personagens, restaure sempre do personagem do meio. Porque olha só. Quando eu usar, vai restaurar de todos. Dos outros que estão do lado, né? Agora vamos batalhar de verdade aqui. Tá. Pode deixar a vida baixar, né? Tem que testar a cura dela. Isso. Ah, está tremendo a perna, rapaz. Ixi. Tremelique. Ó, aqui a gente não tem perícia. É, vamos ao ataque normal. Nossa, ataca a bandeira no inimigo. A bandeirada. Para. Hum. Eu achei que ia ter dois banners aqui nessa primeira fase, mas é não. Só tem ela mesmo. De cinco estrelas. O resto a gente já conhece. Olha lá, ó. Restaurei a vida. Ó, gasta a energia. Eu vou mostrar pra vocês. Você gasta a energia do time inteiro. Ó, tá vendo que o time tá sem energia. Aí eu vou fazer o quê? Voltar com ela. Ó, a ult dela vai restaurar a vida. E ainda vai restaurar um pouco de energia. Vamos lá, desbravador. Tuk. Bom, galera. Vai comentando aí se vocês vão atirar nessa personagem. Ou se tanto faz. Se vão esperar o argente. Vamos ver como que vai ser a gameplay dele, né? Outro personagem físico. É, galera. Ah, lembrando que tem relíquias novas também, viu, galera? Qualquer coisa deixe aí no comentário. Se você quiser um vídeo sobre as relíquias. Eu faço aí mostrando como que funciona e tal. Beleza? Então é isso aí, galera. Dá uma conferida na descrição. Deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.